História de ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. A Greta era uma menina muito quietinha. Teve um dia que ela foi para a escola e a professora falou que é do aquecimento global. E aí ela começou a ler livro sem parar, filme atrás de filme. E a casa dela estava pegando fogo. E o que era a casa dela? O planeta. Terra. Que é a casa de todo mundo, né? Sim. E por que estava queimando, pegando fogo? Por causa que a gente estava jogando lixo na rua, estava tomando banho de muito tempo, deixando a luz acesa. Está se reconhecendo? Eu estou. Mas agora você já sabe que não pode, né? É. Tá, e aí o que ela fez? Ela começou a ficar mostrando uns cartazes para a greve na escola para fazer a diferença. Todas as sextas-feiras ela ia lá. Fazer a greve dela. Aham. E agora ela fez até um discurso falando que ama seus filhos, mas estão roubando o futuro deles. E ela até chorava um pouco, né? Nossa, ela chorava. Porque ela está muito preocupada com o mundo. É. E você? Ah, eu vou apagar a luz, eu vou tomar banho de menos tempo, eu vou reciclar lixo, eu vou... Não vou jogar lixo na rua, porque eu nunca joguei lixo. Você sabia que a Greta é vegana? Eu sou vegetariana. Você está tentando ser vegetariana. Eu estou. Mas tudo bem, você pode comer, mas se você comer menos, você também já ajuda bastante o planeta, sabia? É verdade. Olá, chãos. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Histórias com Vida. O tema de hoje é muito importante e a gente, inclusive, deve discutir com as crianças. Mudança climática. E o livro é esse aqui, ó. Ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Escrito e ilustrado pela estadunidense Janete Winter e trazido para a gente pela Companhia das Letrinhas. Nesse livro, Janete conta a história da ativista Greta Thunberg, uma garotinha muito jovem, mas que recebeu um chamado para salvar o planeta. Ela era uma menina muito tímida na escola, mas depois de uma aula que ela teve com a professora sobre aquecimento global, ela resolveu fazer protestos, fazer uma greve em prol do meio ambiente. Depois disso, ela foi convidada para vários congressos e se tornou uma ativista conhecida e reconhecida no mundo todo. Uma voz importante pela preservação do meio ambiente. Por isso, vamos fazer hoje um charuto de repolho roxo recheado com arroz de couve-flor e espinafre. Uma receita que visa usar todos os alimentos na sua integralidade. Além de ser vegana, assim como a Greta. Vamos começar pelo recheio. Aqui eu tenho couve-flor e eu vou processá-los. Agora vamos começar a fazer o nosso recheio, nosso arroz de couve-flor. Eu vou começar refogando o meu alho e minha cebola. E como aqui a regra dessa receita é reaproveitamento, eu tenho o talo da salsinha bem picadinha, o talo do espinafre e também o talo do repolho. Essa também é uma dica para a vida. Você pode sempre usar os talos nas suas receitas. Além de super nutritivo, também é super saboroso. Já está tudo refogado. Agora vamos colocar a couve-flor. Agora a gente vai colocar o nosso espinafre. E esse arroz está cada vez mais incrível. Vou misturar só um pouquinho para a gente começar a temperar. Agora eu vou temperar com sal, pimenta e noz-moscada. Pronto, gente. Tudo deliciosamente refogado. E para finalizar, um pouquinho de salsinha. Vamos para a próxima etapa. Agora vamos fazer o nosso charutinho. Aqui eu tenho o repolho. Ele já foi pré-cozido. Só para ficar assim molinho, tá? Para facilitar na hora de enrolar. Aí é só a gente colocar o nosso arroz. E agora para finalizar, a gente vai colocar a raspa de limão siciliano. Hortelã. E um pouquinho de azeite. Agora vou levar ao forno por 10 minutos a 180 graus. Olha que lindeza que ficou isso aqui. Ficou. É uma receita que a gente... É vegana? É vegana. Ah, então eu posso comer. E além disso, é sustentável. Você sabe o que isso significa? Não. Significa que tudo foi reaproveitado. Quer experimentar? Quero. Não gosto tanto de couve-flor. Não? Não. E nem tanto de repolho. Hum, vai ser um desafio, então. Será que eu corto? Ou você quer espetar e comer assim, ó? Eu quero cortar. Porque eu sou chique. Eu vou te dar na boca hoje, já que você é chique. Eu gosto de sardinha. Tem gosto de sardinha? Mas você gosta de sardinha. Tá gostoso, então? É que sua cara tá dizendo outra coisa. Deixa eu ver. Tá gostoso ou não? Ai, por favor. A nota eu vou dar 7. 7? É, tá acima da média. Dividido. Uhum. Vou queimar ali um pouquinho aqui. Eu vou dar nota... 8,5. 8,5. Nossa, é bom. Uhum. Eu achei o arroz de couve-flor delicioso. E a Greta, você conhecia? Não. Você conheceu no livro. E também na história. E o que você achou dela? Eu achei ela importante. Importante é uma boa definição. Uhum. Corajosa, né? Corajosa. Firme. Uma pessoa que já tá fazendo a diferença. É. Além dessas lutas, por exemplo, que a Greta fez essa manifestação, você sabia que tem outras lutas? Sério? Sério. Por exemplo, pra preservar as terras dos indígenas, porque tem muita gente desmatando os lugares onde os indígenas moram. pra preservar as terras quilombolas. Quilombolas são pessoas negras que preservam a cultura negra desde muito antes até hoje. Bolinhas atrás. É, bolinhas atrás. Tem também para as pessoas respeitarem as pessoas negras, como a gente. Das mulheres. Pra que as mulheres sejam respeitadas. E várias outras lutas. Todas as lutas são importantes. Você não acha? Uhum. Tá triste, filha? Uhum. Por quê? Das pessoas. Terem que lutar? Uhum. É. É um pouco triste mesmo. Mas, a luta das pessoas e as nossas lutas fazem a diferença também. Fala. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uns cartazes bem bonitos de algumas coisas que a gente também quer lutar? Vamos! Tá, você já sabe o que você vai escrever no seu cartaz? Já, já sei, já sei. Você vai protestar pelo quê? Pelo ar. O que você vai escrever, então? Ah, é limpo. Então, escreve grande pra quem estiver longe conseguir enxergar, tá bom? Tá bom. Pronto! Agora só falta decorar. Tá lindo? Obrigada. Agora, eu vou pegar um canetão preto e vou retocar tudo de novo. Eu acho que eu terminei, filha. Eu também. Vamos ver como ficou? Vamos. Tá pronta? Ah, eu tenho de olho fechado não ficando de novo. Tá pronta pra mostrar o seu? Eu tô. Um, dois, três, e... Deixa eu ver? Deixa eu ver. Ai, ficou tão bonito. Deixa eu ver o seu. Vacina para todos. Ai, que tudo! Gostou? Todes. Eu vou tirar uma foto pra gente... Instagram? Colocar nas nossas redes sociais. O que você acha? Tá. Esse livro é muito inspirador para adultos e crianças. Afinal, Greta tinha apenas 15 anos quando conseguiu chamar a atenção do mundo todo com o seu discurso forte e consistente. E o tema do meio ambiente é um tema que precisa ser discutido e pensado urgentemente. Afinal, as nossas ações e a forma como a gente vive impacta diretamente o mundo. Positivamente e a grande maioria das vezes negativamente também. E é por isso que precisamos estar sempre atentos. Que mundo queremos deixar para as próximas gerações? Que mundo queremos deixar para os nossos filhos e crianças? A Greta também fez uso das redes sociais para amplificar a sua greve e o seu protesto. Você também pode fazer isso. Pelo que você quer protestar? Escreva aqui nos comentários usando a sua hashtag. Espero que tenha gostado e a gente se encontra no próximo Histórias com Vida.